Sextou galera, com S de sucesso galera, olha só, sextou aqui em Curitiba, né, sextou, não sextou? Graças a Deus estamos fazendo uma parceria aqui com a Tayane, olha só galera, Tayane aqui da Tota GNV, olha lá, show demais, hein? E por falar em Tota, a Tayane faz um trabalho bacana aqui, vai começar um trabalho bacana, já faz, mas nós estamos oficializando esse trabalho com o Kit BRC, né? Exatamente. E ela está recebendo aqui, atendendo muito bem clientes que a gente já fez lá em Londrina, né? Justamente para ter esse braço de apoio, às vezes os clientes precisarem, a gente tem o apoio dos nossos parceiros, e vice-versa, se ela tiver lá um probleminha também, nós damos atenção. Sempre bem-vindos. Será sempre bem-vindos. E depois eu vou mostrar um vídeo que a gente fez na empresa dela, né? Mas hoje esse vídeo é um vídeo diferente, é um vídeo para falar de consumo, porque se tem nesse canal aqui, é um monte de alienígena me cobrando consumo, e os caras me perturbam, vocês não tem noção como os caras me perturbam. E para acabar com essa perturbação, galera, olha só, em vez de um Onix, nós estamos com dois Onix Plus Turbo aqui, galera, vocês não tem noção. Cadê o Herbert? Está aqui, aqui, ó. Ó, galera, dois que estiveram lá em Londrina. Esse aqui eu já contei a história dele, que a esposa ia largar. Se o carro não ficasse bom, tinha um kit instalado, tirava o kit. Cara, foi uma novela, mas foi um vídeo muito legal, e se você perder, eu vou deixar o link aqui também embaixo. E aqui o Herbert, que teve lá também, ele é a esposa dele, que eles são de Manaus, e eles trouxeram até um bombom para mim lá na época, né? Foi muito legal, também um vídeo top que nós fizemos, e vamos deixar o link aqui também. E esse cara aqui não é o dono da lancha, esse cabeça branca, mas é o Márcio, top no gás lá do Rio de Janeiro. Nós estamos numa série de compromissos na região, e ele está aqui prestigiando o nosso parceiro também aqui, né, Márcio? Pô, o que você achou do parceiro aqui de Curitiba? Muito bacana, galera. Bacana, né? E tem o Chilo, uma filosofia de trabalho aí. Isso. Na qual a gente procura, né, Daniel? Caráter, doneidade, uma série de requisitos. Mas vamos voltar para os nossos dois amigos, porque é a estrela desse vídeo, galera. Essas duas férias que estão aqui, ó, são as estrelas do momento, tá? E é o seguinte, eu estava conversando com eles sobre consumo. Ó, dois Onix Plus Turbo, coincidência à parte, e vocês me parecem de novo, para te falar a verdade, viu? Desculpa falar. Mas olha só, galera, que ano que é o seu? 2019 e 20. 2019 e 20. Automático, né? O teu? 2020. 2020. Automático. Automático. Tá? Trabalham em Curitiba. E nós trocando uma ideia, os dois foram unânimes. Um cilindro aqui, de 15 metros, que vai entrar mais ou menos 13, 14, vai fazer mais ou menos na cidade, com uma botija. Botija é o nome que é usado lá no Rio de Janeiro, porque é um cilindro de energia, né? Mas eles falam botija, você não fala botija lá? Não, no Rio de Janeiro, a gente fala cilindro. Não fala nada, você vive falando botija lá. Vive falando botija. É o seguinte, galera, eles foram unânime dizer que faz mais ou menos entre 200 a 250, mais ou menos. É isso mesmo? É isso mesmo? Na cidade. Agora, uma coisa muito importante que o Marcos falou, que é o seguinte, galera, ele lembrou esse assunto, na verdade. Tudo depende do posto onde você abastece, porque tem posto que a pressão não é legal. Então a média não vai ser legal. E o Herbert tá me falando que às vezes ele não deixa acabar o gás. Então, ele nunca deixa, mas o Marcos já deixou pra fazer uma média. Então, pode ter diferença um pouco entre um e o outro? Pode. Por quê? Jeito de andar, com ar, sem ar, ou a pressão do posto, pode ter uma variação. Mas eu quero saber, a economia tá valendo a pena? Muito. Muito, tá vendo? Não é pouco, não. É muito, galera. Valeu a pena o investimento? Valeu, né? E não é só no consumo. Aqui no Paraná, pelo menos, tem TVA. Isso aí, cara... Cara, isso é verdade. 70% de desconto em TVA. Quanto você pagava em TVA? Desse carro, R$ 2.260. R$ 2.260. Agora você pagou esse ano quanto? R$ 680. R$ 680. R$ 2.280, R$ 680. O cara economizou R$ 1.500, praticamente. É ou não é? A base da economia. Pra você que fica reclamando da inspeção, paga a inspeção e ainda sobra um cadinho. Não é? Não é todo dia. Vale a pena. Mais roda, mais economia. Mais roda, mais economia. Porque quem trabalha com carro, o segredo está no quilômetro rodado, bem administrado. O gás está barato? Não está. Mas a gasolina também não está. E aí ficar chorando não vai resolver. Né? Que nem o outro... Né, papai? Não adianta, cara. Não é? Cara, tem que cair pra dentro, fazer uma boa instalação, colocar um bom equipamento. Dois Onix Plus, top no gás. Do Rio de Janeiro. Pra você que queria saber o consumo em primeira mão. Na estrada, meu, muito mais, logicamente. Tudo depende do jeito que você andar. É ou não é? Tranquilo? Ótimo. Mais alguma fala? Não. Leva um abraço pra tua esposa. E leva um abraço pra tua esposa. Esse homem só anda sorrindo. Eu tenho visto que ele só anda sorrindo. Mas é isso aí, galera. Pipoca seu like, que esses dois merecem muito like aqui no canal. E pipoca seu like pra essa turma aqui também, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? Essa aqui é a Tayane. Essa aqui é o esposo da Tayane. Né? E ele, o pai. Desculpa, eu tava até esquecendo o nome. E esse é o Márcio. Top saigado. Tamo junto. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Ele merece muito compartilhamento e muito vídeo. Pensou em GNV? O mascote vai responder aqui, ó. O kit é BRC. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.